Um mundo diferente, uma nova emoção, quero ir em frente, ser um campeão, seja como for, dar o melhor de mim, cheguei até aqui, sei que vou até o fim. Fala aí pessoal, aqui é o Kronos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de volta na nossa série de Pixelmon, isso mesmo galera. E num dos últimos episódios do ano galera, sim, isso mesmo. Eu nem sei cara, se vai dar tempo de eu estar editando esse vídeo aqui e estar lançando pra vocês, pra ele ser um dos últimos episódios. Acredito que sim galera. E nos últimos episódios, o que é que a gente andou fazendo por aqui? Vamos voar de Charizard, eu vou mostrar pra vocês e vou falar qual rumo a gente vai ter que seguir agora. Galera, a gente andou mexendo aqui do lado de fora da nossa base, isso aqui ficou muito da hora cara, olha só. Fizemos o lugar das ovelhas, fizemos a nossa plantação, que inclusive já deu todos os frutos de apricorne. Estamos também com a nossa plantação de comidinha, vocês estão vendo aqui ó, a casinha do nosso cavalo que eu comecei o episódio galera. Então ficou muito legal essa parte aqui do lado de fora galera. Também mexemos por dentro da nossa base galera, conseguimos fazer a chama do nosso ginásio, as arquibancadas. Teve muita coisa aqui da hora galera. Aqui dentro do nosso castelo fizemos o nosso quarto pessoal, ficou muito massa. Eu botei a porta aqui agora galera, que tava sem porta. No nosso laboratório, onde a gente pode tá tirando os pokémons fósseis. E aqui também tem uma mesa de encantamento pra gente. E talvez galera, se a gente conseguir achar um Mew, a gente faça a máquina de clonagem pra tentar pegar o Mewtwo. Galera, eu tava conversando com os outros participantes, principalmente com o Soldier cara. E a gente tava vendo o seguinte, que o próximo desafio a gente quer que entre lendários cara. E tem lendários que entram no nível 50, como é o caso do Mew. A maioria é level 70 galera, mas tem lendário que também vem em level mais alto. Ou seja, eu vou tá podendo upar esses nossos lendários aqui galera. O Rohro, que tá 71, não se preocupem galera, ele deve entrar no desafio. E eu preciso capturar outros pokémons lendários galera. Eu tava pensando em quais pokémons utilizar no desafio. E eu cheguei a conclusão galera, que o melhor time seria esse aqui que a gente tá. Fora o Scyther e o Charizard né. É, que eu poderia tá colocando, deixa eu ver. Eu pensei em colocar a nossa Blizzie galera, ela é muito, muito forte. Eu vou até colocar ela aqui no time, eu posso voar com o Rohro. Ela é muito estratégica galera. E deixa eu ver aqui. E a gente tinha algum outro lendário aqui, que eu queria tá colocando. Qual que era cara? Ah, tem o Lugia galera, que eu pensei em colocar. Mas eu não sei, eu quero dicas aí de vocês. Galera, eu fiz umas coisas aqui em off, pra tá adiantando aqui a nossa série né. E a gente não tem que tá fazendo essas coisas chatas, que é o que? Eu coletei as apricornas lá, já transformei em disco galera. Então, já tá fazendo disco aqui ó. Tá macetando os discos, do lado de cá também tá macetando disco galera. E inclusive, eu já fiz umas pokebolas ó, pokebolas comuns. Pra gente poder fazer esses Lucky Blocks aqui, virar Pixel Lucky Block. E a primeira coisa que a gente vai tá fazendo é isso aí cara. Vamos transformar aqui, porque agora eu quero pegar lendários galera. Então, temos 5 aqui, Pixel Lucky Block. Eu também peguei um pouquinho, um pouquinho de ouro. Acho que dá pra fazer uma Lucky Block galera. Mas eu não sei se compensa. Eu acho que compensa mais a gente fazer o seguinte com esse ouro. Fazer cenouras douradas galera, pra gente colocar sorte cara. Deixa eu então transformar isso aqui tudo em cenouras douradas. Vamos lá. Ó galera, vai dar 12 cenouras douradas. A gente fica com 13, porque já tinha uma ali pronta. Deixa eu guardar essas outras aqui. Inclusive, vocês me falaram aí que o Petrus cara, deixou um presente pra gente lá na casa dele. E a gente vai lá dar uma olhada. Parece que ele fez uma árvore de Natal. Então, só quero tá fazendo uma última coisa aqui. Vamos pegar esses discos aqui de Ultra Ball, cara. Pra fazer algumas Ultra Balls, porque eu tô com poucas galera. Ó, eu tô com bastante Dusk. Tem umas Pokébolas variadas aí. Mas Ultra Ball mesmo, eu só tenho 18. Então, vamos fazer mais um pouco aqui ó. Aqui dá mais 48. Ó, já formou um pack aqui de Ultra Ball. Que é muito bom galera. Então, vamos guardar aqui esse resto. Eu vou botar sorte aqui logo nessas... Não, vou guardar cara. Não vou botar sorte ainda não. Porque a gente não tem Master Ball. Então, a gente não sabe o futuro aí. Aparecer lendário sem Master Ball é muito ruim galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro então, lá na base do Petrus. Dá uma olhada nesse presente que ele deixou lá pra gente. E eu vou aqui pelo Nether galera. Que é a forma mais fácil de chegar lá na base dele. Ó, é aquele portal lá galera. Então, deixa eu soltar aqui o meu ropô. E vamos voando pra lá galera. Galera, chegamos na base do Petrus cara. No portalzinho dele. Vamos atravessar aqui. Vamos lá dar uma olhada no que ele deixou pra gente. Também como ele evoluiu a base dele. Vamos ver se tem mudanças aqui. Entramos. Opa, tô vendo um portal diferente galera. Que negócio louco é esse? Deixa eu ver. Será que tem um elevador aqui cara? Ah, nossa. O portal dá bem no ginásio dele cara. Olha que da hora. E ele já colocou aqui alguns quadros galera. De pokémons. Olha só. Tem o Celebi. O Mew. O Lugia. Um. Tem um. Fala o nome desse pokémon. Acabei me esquecendo. Raikou galera. Um Entei. E vamos dar uma olhadinha aqui do outro lado que ele botou. É um Ground Down. Deixa eu ver aqui em cima. Uf, sacana. Botou as insígnias dele. Filha da mãe. Quantos que ele tá galera? Vamos ver. Tem três insígnias ali. Eu acho que o participante que tá com mais insígnias é o Soldier cara. Talvez o Soldier ele fique pra final galera. E bom. Saímos aqui no ginásio do Petrus. É. Vamos dar uma dormidinha. Será que tem uma cama aqui? Eu acho que agora só tô eu logado aqui galera. Mas não tô vendo cama nenhuma. Eu vou procurar uma cama aqui na base do Petrus. Pra gente poder dormir. E depois vou ver onde que ele deixou o presente pra gente. Ó. Aqui o ginásio dele. Ah galera. Olha que filha da mãe. Ele pegou um gairo do Shiny galera. Que terra cara. Ele tinha falado isso daí. Ele botou até uma fotinha ali. Pô. Só não tô vendo uma cama aqui cara. Onde é que tem cama aqui Petrus? Preciso dormir. Ah. Achei uma cama. Finalmente. Aí galera. Dormemos. Então vamos procurar agora essa árvore de Natal. Que ele falou que deixou o presente. E vamos dar uma olhadinha lá. Que que foi que ele deixou pra gente galera. Vamos sair aqui ó. Aí se eu não me engano ele fez a árvore aqui pra baixo. Onde ele tem. Nossa. A quantidade de Weapon. Galera. Onde ele tem as criações de animais. De pokémons dele aqui cara. Que inclusive tá muito bonitinho ó. Com plantinhas. E vamos lá. Ali a árvorezinha de Natal aqui do Petrus galera. E ó. Tem baúzinhos aqui embaixo. Deixa eu ver. Esse é pro Wills. Esse aqui é pro Halkito. Esse aqui é pra mim. Deixa eu ver aqui. Pra quem que é. Pro Soldier. Vamos ver aqui o nosso baúzinho. Ah garoto. Que bom. Ele deixou a Master Ball aqui pra gente galera. Sabe o que isso significa? Que a gente já vai poder transformar esses Pixels Lucky Blocks aqui. Em Pixels Lucky Blocks. De sorte galera. Então agora o que eu vou tá fazendo. É o caminho reverso galera. Vamos voltar pra nossa base. Eu acho que eu vou transformar um só cara. Aí eu abro ele. Depois eu transformo outro. E assim eu não perco Pokémon Landário aí. Sem ter Master Ball. Ah galera. Inclusive eu tava pensando aqui. Em vez de voltar pelo Nether. Eu acho que eu vou voltar aqui voando com o nosso Rorro. Pra nossa base. Deixa eu ver. Tá pra lá cara. É muito, muito, muito longe galera. Ó. 4 mil blocos de distância. O Petrus foi se esconder. Mas a gente vê se encontra alguma coisa aqui no caminho. Algum lendário. Alguma Lucky Block. Ou algum Pokémon interessante. Então vambora lá. Tem uma estrada aqui. Caraca. O Petrus traçou uma estrada até uma cidade galera. Que cara doido galera. Ah galera. Olha só a parte boa da gente tá caminhando. Achamos uma madeira aqui. Que eu tava querendo pra fazer a porta do nosso quarto cara. Que é a Dark Oak. E eu vou tá coletando aqui. Talvez a gente consiga a Sapling também. Então a gente pode plantar lá perto de casa. Vambora pegar. Caiu uma galera. Já consegui pegar uma. Eu vou coletando madeira. Enquanto vai caindo aqui as Saplings. Pra gente também poder fazer carvão vegetal galera. Aqui eu tô ficando esse carvão lá. Pra amassar lá as Apricornis. E fazer Pokebolas. Então vamos catando aqui bastante madeira. Beleza. Já peguei aqui as nossas Saplings. Já tô com 9. Dá pra plantar 2 árvores. Então vambora. Voltando aqui pro nosso castelo. Também já estamos chegando perto galera. Agora já falta 1.800 blocos de distância. Olha. Um Pokémon que eu tava. Que eu gosto pra caramba galera. E tem 2 Ives aqui galera. Vamos capturar. Meu Deus do céu. Vai Scytherin. Não antes que ele mate. Vai. Ah eles já estão em combate galera. Não vai ter como. Vamos naquele outro ali. Oh. E uma Pokébolinha aqui. Pode ser um TM bom. Vamos catar. Ah um Harikand. Harikand é maneiro. Cadê o outro Ive que tava aqui galera. Cadê, 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 cadê. Aqui o Ive. Vai então Scytherin. Boa cara. O Ive é um Pokémon muito legal galera. Que ele vira um daqueles. É. Daqueles outros tipos de Pokémon. Com pedra da água. Do fogo. Do raio. Então vamos mandar aqui o. Falsweep. Boa. Agora vamos capturar esse Ive galera. Aí sim. Ó. Estamos conseguindo um Pokémon maneiro galera. Deixa eu mandar aqui uma Ultra Ball. Vamos lá. Vai Ultra Ball. Aí. Capturamos um Ive galera. Oh. Que beleza. Deixa eu ver aqui embaixo. Nossa. Ele matou aquele outro Ive. Eu podia pegar dois Ives galera. Ah. Mas eu vou capturar ele também. Altária. Não é Altária? Acho que é o nome. Vamos pegar ele aqui galera. Pelo lado de cá. Ai. Filha da mãe. Pulou. Voou. Bem na hora que eu ia atacar meu Pokémon. Vai Scyther. Vai Scyther. O Altária é um Pokémon tipo um dragão galera. Muito legal. Vamos lá. Vamos mandar aqui. Deixa eu ver o seu Falso Whip. Se vai tirar muito dano. Nem tirou. Putz. Ele botou para dormir cara. Filha da mãe. Vamos lá. Wing Attack. Wing Attack. Opa. Agora tirei bastante. Vou mandar mais um Wing Attack aqui. Ai. Boa. Já está no vermelho. Agora vou mandar Falso Whip galera. Ai. Beleza. Ficou no limbo. Vamos lá. Hora de capturar Pokébola. Então vamos lá. Vai Ultra Ball. Ai. Falhou galera. Que Pokémon danado. Vamos tentar aqui de novo. Deixa eu ver. Ultra Ball né. Vai Ultra Ball. Aí capturamos o Altaria. Galera. Eu estava pensando aqui agora. Que o negócio é o seguinte. Seria bom a gente tentar ficar lá na Jungle. Para tentar encontrar com o Mil cara. E poder capturar o Mil. O Soldier pegou. O Petrus pegou. Talvez eu consiga encontrar com ele também. E agora a gente tem uma Master Ball cara. Então. Talvez. Talvez é boa para a gente. Se bem que pode ser que venha. Isso aqui é um Lady Bear normal galera. Eu acho que é. Pode ser que venha. É. Um. O. O Mil. Ou. O Mil 2 cara. Na. Na Pixel Lucky Block. Então eu não sei. Se vale a pena a gente abrir ele com sorte. Para tentar ver se vem o Mil ou o Mil 2. Ou se a gente abre com um azar. Para tentar pegar mais Master Ball. Eu estou achando que eu vou abrir com sorte galera. Aí chegamos. Estamos de volta aqui em casa galera. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar. Vou fazer um de sorte. Um de azar galera. Então vamos pegar aqui ó. É. Carne podre. E vamos fazer aqui. Deixa eu guardar essa Harry Candy. Do lado de cá. Beleza. Ah. Temos que fazer a portinha nova galera. Lá do nosso quarto. Que vai ficar estilosão. Vamos fazer aqui. Boa. Ó. Essa porta luxuosa cara. Já vou botar aqui também. Para fazer. Carvão vegetal galera. Com o resto dessa madeira. Então vamos lá. Aí. Boa. Isso aqui a gente põe aqui embaixo. Beleza. Vamos trocar aqui a porta do nosso quarto. Que eu acho que vai ficar show assim. Vamos lá. Aí. Boa. Ah. Agora sim. É o quarto de um castelo cara. Vamos guardar aqui essas duas portas. Beleza. Vamos guardar aqui a nossa sapinzinha. Aqui. Beleza. E vamos fazer aqui a Pixel Lucky Block. Aí. Menos 40 galera. E agora. Vamos lá. Menos 80. Menos 100 galera. Pronto. Agora vamos fazer uma de sorte. Vamos tirar aqui. Vai Golden Apple. Apple não. Cenourinha né. Vamos lá. Pera aí. Sem desperdiçar isso aqui. Que isso aqui é raro galera. Aí. 90. Ok. E eu acho que vou tentar botar o resto ali com algum outro material. Vamos ver aqui. Uma de 100. Uma de 90. Vamos ver aqui o que a gente pode botar. Tentar botar com umas barras de ferro galera. Que ferro é sempre mais fácil que ouro né cara. Então vamos lá. Aqui a nossa 90. 99. Agora uma barrinha só. 100. Beleza galera. Agora vamos abrir essas duas. E essas três aqui. Eu vou aguardar galera. Para ver. É. Como é que vai ser essas duas primeiras. Então vamos lá para fora abrir. Eu vou aproveitar que está de noite mesmo galera. Porque aí eu tenho Dusk Ball aqui. Caso venha um lendário. Eu posso tentar capturar na Dusk Ball também. Então vamos aqui se afastar um pouco. Aqui. Beleza. Nesse lugar aqui a gente pode abrir. Eu vou abrir primeiro a de menos 100 galera. Então colocamos ela ali. Vamos abrir aqui a nossa mochilinha. Deixa eu pegar a espada de menos 100. E pegar a de mais 100 também. Primeiro a de menos 100. Vamos lá. Sorte. Sorte. Mais Master Ball. Opa. O que veio aqui? Porra história galera. Pode ser bom para o desafio final. Mas eu queria mesmo era a Master Ball. Agora vamos abrir esse aqui com mais 6. Será que vai vir lendário galera? Vamos lá. Muita sorte. Muita sorte. O espadinha. Vambora. Abriu. O Mewtwo galera. O Mewtwo. Caraca. Nossa senhora. Nossa cara. Que sorte. Que sorte galera. Obrigado. Esperança. Master Ball. Caraca galera. Vai Master Ball. Não vou nem pensar galera. É o Mewtwo. Ah lá. Aí ele está 80. Caraca. Aí sim. Nossa. Agora a gente está ficando com boas chances. Aí. Capturamos o Mewtwo. Uhul. Aí sim galera. O Mew eu nem queria não. Eu queria o Mewtwo. O Mewtwo eu acho que é muito mais forte que o Mew galera. O Mew inclusive eu acho que é mais fraco. É que nem o Celebi. Um Pokémon um pouquinho mais fraco. Que Pokémon é esse aqui? Ah o Mascar. Caraca galera. Não estou nem acreditando. Pegamos o Mewtwo. Cara. No finalzinho da série. Perto do desafio final. Eu até falei dele galera. E a gente vai captura. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Mewtwo. Cara. Agora sim. Vamos soltar ele aqui galera. Vai lá. Vai Mewtwo. Nossa galera. Olha que da hora. Que massa. Ah lá. Será que dá pra montar nele? Dá? Olha. Deixa eu ver. Eu fico em cima da cabeça dele cara. Que doido. Aí sim galera. Capturamos o Mewtwo. E vamos ver a natureza. E os golpes dele aqui. Primeiro eu quero ver aqui a passiva dele. Ele desce o PP. Acho. Do inimigo cara. E os golpes aqui. Confuso. Psycle Cut. Amnese Psycle Cut. Dá dano? Dá dano. Depois eu tenho que ler aqui. Amnese. Guard Swap. Sei lá. Se esse golpe é bom galera. Me digam aí. O que vocês acham. E a natureza dele. Ele é modesto. O que. O que é ótimo galera. É uma natureza muito boa. Porque. Ele é psíquico. E os golpes dele. Devem ser todos baseados. Em SP ataque. Então ele desce ataque. E sobe justo. O SP ataque. Olha a quantidade. Que ele tem. 287 galera. Ele deve ser muito bom. Talvez os golpes. Eu ainda possa melhorar. Ensinar alguns golpes pra ele. Cara. Mas que sorte que a gente deu. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma outra de azar galera. Pra ver se a gente consegue tirar. Outra master ball galera. Que agora a gente ficou sem. Vamos lá. Então vamos botar azar aqui. Menos 100%. E eu já vou. Eu não vou nem fazer uma de sorte galera. Porque se vier um lendário. E a gente não. Não ter a master ball. Cara. Fica muito difícil de capturar. E é muito ruim. Gastar pokebola à toa. Cara. É difícil pra caramba. Gasta ferro pra fazer. Então vamos abrir esse daqui. Se vier a master ball. A gente abre um de sorte. Vamos embora lá. Esse episódio já começou zica galera. Beleza pessoal. Tô aqui. Vamos colocar aqui o nosso de azar. A nossa espadinha de azar aqui também. Vamos lá. Vamos bater. Será que tem master ball? Ei. Seria muita sorte. Quebrei. Ah. Não veio nada galera. Putz. Eu vou pegar mais carne podre galera. Eu vou ficar com carne podre aqui. Que aí eu vou abrir mais uma. Se vier a master ball. A gente abre a outra com sorte. Mas se não. A gente faz aqui mesmo. Nossa. E ele é muito rápido galera. Olha o voo aí do nosso Mewtwo. Caraca. Nem acredito. Beleza. Voltei aqui. Tô com carne podre. Vamos fazer aqui a primeira então. Vamos cercar aqui. Boa. Coloca uma ali. Menos 40. Menos 80. Menos 100 galera. Vamos abrir agora. Deixa eu ver. Tô com a espadinha de menos 100. Vamos lá. Colocou aqui. Boa. Bateu. E. Opa. Um teme galera. Deixa eu ver que teme é esse. Thunder. Cara. Não sei se é um teme muito bom. Vamos abrir a outra aqui também com azar galera. Então vamos embora lá. Menos 40. Menos 80. Menos 100. Colocou pra cá galera. Vamos colocar aqui no chão. Vamos lá. Torçam comigo galera. Cruzem os dedos. E. Opa. Um poço galera. Isso é muito bom cara. Vamos lá. Sacou o ouro aqui. Uhul. Caraca. Uhul. Galera. É. Hurricane. Cara. Que é muito bom aí. Pra gente pegar level. Eu achei que ia vir um monte de masterball desse poço galera. Mas tem mais um beacon aqui. O soldier tava precisando de beacon. Eu acho que a gente pode entregar um beacon pra ele. Que a gente tem. Além desse aqui. A gente tem mais um lá guardado. É. Guardado no baú galera. Então. Eu acho que eu vou dar um pro soldier. Vamos retirando aqui galera. Os itenzinhos do nosso beacon. E é bom que tem ferro aqui também. Galera. Isso é muito bom. Vamos pegar esse ferro todo. Esse beacon. Ai. Que sorte galera. Aê garoto. Boa. O beaconzinho. Vamos lá. Então. Agora pra casa galera. A gente tá com muita hurricane. Depois eu quero ver. Quantos que a gente tem. Quando a gente chegar em casa. Uhul. Bom. Então vou guardar aqui. Os blocos que a gente tem. De ferro. Cara. Que ferro. É muito necessário. Esse bico aqui. Eu vou dar pro soldier. É. Vamos guardar aqui. Esse TM. Vamos guardar esse pinguinho aqui. De ouro. A gente ainda sobrou aqui. Muitas cenouras douradas. Então. Depois a gente vai poder fazer. Mais luck block. De sorte aí. Ou de azar também né. Galera. Que a gente vai precisar. Pra pegar. Mais master ball. Vamos guardar aqui. Essas espadas. Beleza. Me organizar aqui. Um pouco galera. Aí. Ok. E agora vamos ver. Quantos hurricanes. A gente tem aqui. Ó galera. Temos 40 hurricanes. O que é muito bom. A gente tem esse ranch. O upgrade. Aqui também galera. Que eu acho que eu vou dar pro Petrus. Que ele tá mexendo mais. Com esses negócios de ranch. E eu não sei. Se eu vou ter paciência ainda. De mexer nisso. Galera. Tá chegando no final da série. Ele queria muito isso aqui. Eu vou dar de presente pra ele. Deixa eu ver um presente também. Pro senhor Halkito. E pro Wills. Cara. Deixa eu ver aqui. Galera. Já sei. Pro Halkito. Eu vou dar pra ele. 30 ultra balls. E 20 dusk balls. Cara. Pra ele poder capturar aí. Os pokémons e tal. E pro Wills. Cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar alguns ataques aqui. Interessantes. Que eu tinha aqui guardado. Comigo. Galera. Deixa eu ver os ataques. Que eu posso dar pro Wills. Ah. Eu posso dar pra ele. Esse flame tower aqui. Galera. Tem um earthquake aqui também. Que é um ataque muito bom. E eu vou dar esses dois ataques aqui. Pro Wills. Vamos lá. Entregar então. Esses presentes. Galera. Aqui vai ser muito show. Primeira base aqui. Deixa eu ver qual é a base mais próxima. Que tem aqui da nossa. Opa. Deixa eu sair daqui de baixo. Pro mapa clarear. Galera. Vamos lá. A base mais próxima aqui. Eu acho que é a do Hulk. Cara. Se eu não me engano. A do Hulk. Fica pra cá. A do Wills aqui embaixo. É. Eu acho que eu vou pra. Ah. Eu vou primeiro na do Soldier. Aí eu desço pra do Hulk. E depois eu passo na do Wills. Então. A direção da base do Soldier. É pra cá. Vamos embora lá. Galera. Vamos voando de Mewtwo. Ah. Garoto. Galera. Chegando aqui na base do Soldier. Olha. Tem um monte de Pokémon. Spawnado. Cara. Essa ilha do Soldier. É magnífica. Pra spawn de Pokémon. Bom. Vamos botar aqui. O presentinho do Soldier. Depois vocês avisem lá. É. No canal do Soldier. Que eu deixei aqui. De presente pra ele. Um beacon. Vamos ver aqui. Eu vou até nesse baú aqui. Galera. Que eu acho que vai ser mais fácil. Pra ele encontrar. Tá. E então. Soldier. Deixei um presente pra você. Passem lá no canal dele. Galera. E avisem pra ele. Eu não sei se ele completou. Os beacons ali. Do ginásio dele. Vamos dar uma olhada. Se ele completou. Ou não. Pra ver se vai ser útil. Pra ele. Esse presente que eu tô dando. Né. Ó. Se eu não me engano. Falta um beacon. Ali na quina. Galera. Então. Eu acho que vai ser útil sim. Só não sei se ele tem. Os blocos de minério. Mas isso daí. É só dar uma mineradinha. Né. Galera. Que dá pra conseguir. E agora. Vamos passar então. Na base do Sr. Hulk. Do Gameplay. Galera. Tô chegando aqui. Na base do Hulk. Vejam só. Ainda tá com as explosões aí. Cara. Eu não sei se o Hulk. Tá recuperando aqui. A base dele. Ou não. Ou se ele partiu. Pra fazer um. A casa dele. Em outro lugar. Eu sei que eu vou dormir aqui. Galera. Dormimos. Bom. Vamos deixar aqui. O presente do Hulk. Vocês avisem a ele. Lá também. Ó. Aqui pro Hulk. Eu estou deixando. 30 Ultra Balls. E 20 Dust Balls. Eu espero que você goste. Hulk. Eu não tenho. Ficado jogado comigo. Com a trollagem aqui. Bom. Vamos lá. Agora pra base do senhor. O Wilson. Cara. Bah. Mas olha o que eu encontro aqui. No meio do caminho. Uma Lucky Block. Galera. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar minha picareta. Suke Touch. Vamos lá. Catei. Deve tá com azar. Tá com azar. Mas depois eu transformo em Pixel Lucky Block. E a gente coloca sorte ou azar aí. Pra abrir. Galera. Vambora. Ô. Tô chegando aqui na base do Wilson. Galera. Uma das bases que tá mais bonita. Nossa. Tá demorando a carregar. Olha. Ele tem cercadinho de ovelhas também. Caraca. A arena do Wilson tá muito bonita. Galera. Bom. Vamos deixar o nosso presente aqui pra ele. Avisem a ele lá que ele tem presente. Vamos colocar aqui. Dois TMs. O Wilson. Eu espero que você goste. Cara. É... E avisem também que ele tem presente lá do Petros. Galera. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos ir pra base. Do Petros de novo. Cara. Mais longe de todas. Beleza galera. Tamo chegando aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o baúzinho que ele botou ali. Pra mim. Cara. Vou botar em outro lugar. Com a plaquinha aqui pra ele. Então vamos pegar aqui o baúzinho. Tá aqui ó. Petros. Aqui na frente. Deixa eu ver aqui ó. Tá aqui. Rancho Upgrade. Cara. Eu espero que você goste disso aí. Vamos colocar aqui. Opa. Petros galera. Pronto. Presente pro Petros. Tá aí. E galera. Nosso episódio vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixa seu like aí. Também se inscreva aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.